Eu adoro essa conversa com o Coutinho, primeiro porque eu gosto do Coutinho, segundo porque eu gosto do conteúdo e terceiro porque é sinal de que tá quase acabando o expediente na sexta-feira. Bom dia, Coutinho. É o terceiro é o principal, né? Bom dia a todos. Não necessariamente nessa ordem. Aliás, o Brasil fechou, tá? 25 a 18, se não me engano. Vamos pro terceiro sete agora. Isso aí, um a um, então um a um. É, começa hoje a sétima edição da maior festa alemã da região sudeste, a São Paulo Oktoberfest, acontece nas remediações ali do ginásio do Ibirapuera, vai até o final do mês, tem bandas de rock, de axé, pagode, forró, são 10 dias de atrações, 48 atrações, 15 tipos de shops diferentes e mais de 80 opções gastronômicas, sextas das 5 da tarde às 2 da manhã, sábados das 4 da tarde a 1 da manhã, domingos das 4 da tarde à meia-noite, ingressos a partir de 37 reais e 50 centavos pra assistir aos shows. 37 sem direito a nenhuma cervejinha. Sem direito a nada. Nenhum joelhinho de porco, nada. Não, eu tô organizando o dia no show do Ira, que é no dia 20. Pô, legal aí. É, o ingresso, eu fui pesquisar um ingresso pra um camarote open beer e com comida custa em torno de 500 reais por pessoa. Cara, eu te acompanharia, você não me convidou, mas eu te acompanharia se eu não tivesse tão duro. O Oktoberfest é uma loucura, né? Como é que as pessoas conseguem? Tudo bem, é uma coisa mais gostosa do mundo, ficar com medo no joelho de porco porurucado, bebendo cerveja, muita gente com aquelas roupinhas bacanas lá, típicas, né? Mas como é que conseguem de novo no outro dia? Não pergunta porque elas não vão saber, né? Elas vão lembrar. Depois dessa orgia gastronômica, no dia seguinte você tá lá pronto pra outra, já sal de fruta, né? É, com certeza. Bom, então a partir de hoje já, a partir de hoje, é o seguinte, ó, dois espetáculos em homenagens a duas grandes personalidades brasileiras, né? A Carmen Miranda não é exatamente brasileira, mas a gente já... É como se fosse, né? É como se fosse, né? Então, Eliso Musical tá de volta curtíssima. Eliso A Musical. É. Eu também cometi esse erro ontem. Exatamente. Essa é a sacada, né? Essa é a sacada. Boa, boa, Megali. Eu escrevi certo e falei errado. Eu também, pra mim tava escrito certo, eu corrigi errado. E o outro musical, esse sim, Carmen Miranda, pra você gostar de mim, em cartaz até o final do mês, em dois teatros especiais aqui de São Paulo, então você que gosta dessas duas gigantes, não só do Brasil, né? Do mundo, duas peças imperdíveis. Eliso e Tom, um dos melhores discos do mundo. Talvez seja o melhor da história da música brasileira. Sei lá, viu, cara? Aí você vai ver, tem o Falso Brilhante da Eliso também. Dá tempo pra mais, Sheila? Não. Não. Valeu, gente. Bom final de semana. Acabou, viu, Megali? Acabou. Acabou. Beijo pra vocês. Bora, então. Valeu, Cotinho. Valeu. Beijo.